Vamos pedir piedade, Senhor piedade, pra essa gente careta e covarde. Eu preciso de alguém que tenha ouvidos para ouvir, porque são tantas histórias para contar. Como se estivesse com a cabeça inteira dentro da água e alguém começasse a tocar realejo na beira do rio. Pequenas bolhas de som explodiam sem choque contra seus ouvidos, nota após nota, até formar-se também por dentro aquela melodia tão remota e lenta, que parecia vir não mais da margem, mas do fundo. Onde haveria, quem sabe, pedras verdes de limo, peixes coloridos, conchas, estranhos vegetais entrelaçados, movimentando cada membro ao som de cada nota. Ela tentou mergulhar em direção à areia clara do fundo. Sabia a origem de cada gesto. Brotava de um centro, como que desperto pela nota musical, e assim, musicado, o movimento irradiava-se através dos músculos, espalhando-se sem pressa na superfície da pele, até atingir as pontas dos dedos que agora moviam, abrindo e afastando leve a água para mergulhar. Coração. 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 Passei o dia pensando. Coração meu. Meu. Coração. Pensei. E pensei tanto que deixou de significar uma forma, um órgão, uma coisa. Ficou só. Som. Cor. Ação. Repetido. Invertido. Ação. Cor. Sem sentido. Couro. Ação. E não. Quis vê-lo e ele escapava. Batia e rebatia, escondido no peito. Então eu fechei os olhos e viajei. E como quem gira um caleidoscópio, vi. Quando setembro vier. Houve-se cortinas no quarto, elas tremulariam com a brisa entrando pelas janelas abertas de manhã bem cedo. Acordei sem a menor dificuldade. Expirei a rua em silêncio, muito limpa. As azaleias vermelhas e brancas, todas floridas. Parecia que alguém tinha recém-pintado o céu de tão azul. Respirei fundo. O ar puro da cidade lavava os meus pulmões por dentro. Setembro estava chegando, enfim. Na sala, encontrei a mesa posta para o café. Leite, pão frescos, mamão, suco de laranja e o jornal ao lado. Eu comi bem devagarinho. Lendo as notícias do dia, tudo estava em paz. No Nordeste, no Oriente Médio, nas Américas Central, do Norte e do Sul. Na página policial, um debate sobre a espantosa diminuição da criminalidade. Ai, eu comi. Li. Fumei tão devagarinho que mal percebi que estava atrasado para o trabalho. Achei prudente ligar. Avisando que eu ia demorar um pouco. A linha não estava ocupada. Que milagre. Quando o chefe atendeu, eu comecei a contar uma história meio longa demais. Meio confusa demais. Só quando ele repetiu calma. 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 Pela terceira vez, foi que eu parei de falar. Então, ele disse que tinha acabado de sair de uma reunião com os patrões. E eles tinham decidido que o meu trabalho era tão bom. Mas ele era tão bom, que a partir daquele dia eu nem precisava mais ir lá. Já pensou. E que o meu salário seria triplicado. Bastava passar lá todo o final do mês para receber. Oh, que maravilha. Eu desliguei o telefone meio tonto. Então, eu podia voltar ao meu livro. Discreta e silenciosa, como sempre. A empregada tinha tirado a mesa. E no centro dela, agora, sobre uma toalha de renda branca, havia rosas cor de chá. Aquelas que o chum mais gosta. No escritório, eu abri as gavetas e apanhei a pilha de originais de três anos manchados de café. De vinho, de tinta e umas gotas escuras que pareciam sangue. Riri rapidamente. E a chave que faltava há tanto tempo, finalmente pintou. Eu coloquei o papel na máquina e comecei a escrever iluminado, iluminado, iluminado. E possuído a um só tempo, por Kafka, Fitzgerald, Clarice e Fante. Não, Pedro não tinha ido embora. Nem Dulce tinha partido, nem Eliana enlouquecido. As terras de Calmaritá realmente existiam. E para chegar lá, bastava tomar a estrada e seguir em frente. Eu escrevi horas, horas, horas. Sem sentir, cheio de prazer. E quando eu pensava em parar, o telefone tocou. Então, uma voz que eu não ouvia há muito tempo. Que quase eu não reconheci. Mas como? Como eu poderia esquecê-la? Uma voz amorosa falou meu nome. Uma voz quente repetiu que sentia uma saudade enorme. Uma falta insuportável. E que queria voltar. Pediu para irmos às ilhas gregas, como tínhamos combinado naquela noite. E se podia voltar, insistiu para sermos finalmente felizes. E disse que sim. É claro que sim. Mil vezes sim. E aquela voz repetiu e repetia que me queria dessa vez ainda mais. De um jeito melhor. E para sempre agora. Os passaportes estavam prontos. Nós nos encontraríamos no aeroporto. São Paulo. Roma. Atenas. Depois Poros. Tinos. Belos. Pátanos. Ciclades. Leve seu livro, disse. Não esqueça suas partituras, eu falei. Eu olhei em volta e a empregada tinha colocado para tocar a sagração da primavera. Minha mala já estava feita. Eu peguei os originais, botei a gabardine, o chapéu e a mala. Então, desci. A limusine me esperava. Eu embarquei rumo a... Andam falando por aí que as minhas crônicas estavam tristes demais. Aí eu escrevi essa, para variar um pouco. Pois, como já dizia Cecília, Mia Farrow e a rosa púrpura do Cairo, encontrei o amor. Ele não é real, mas o que se há de fazer, não é? A gente não pode ter tudo na vida. Fred e Ginger dançam vertiginosamente. E eu começo a sorrir quase imperceptível. Axé e dance. Vou-me embora, pensou. A estrada é longa, tocou então o próprio corpo. Uma glória interior foi assim que batizou Solene, infinitamente delicado, quando ela brotou. Um gótico gêmeo torcido unindo as duas mãos no sexo, no ventre, no peito e no rosto. Elevando-as acima da cabeça. O sol estava nascendo. Poderia ser, talvez, internado no próximo minuto. Mas era realmente um pouco assim, como se ouvisse as notas iniciais de assagração da primavera. O gosto mofado de morangos tinha desaparecido como uma dor de cabeça. De repente, tinha cinco anos mais que trinta. Estava na metade, supondo que setenta fosse a sua conta. Mas era um homem recém-nascido, quando voltou-se devagar. Num giro de cento e oitenta graus sobre os próprios pés. Para deslizar as costas pela sacada, até ficar de joelhos sobre os ladrilhos escuros. As mãos postas sobre o sexo. Abriu os dedos, absolutamente calmo. Absolutamente claro. Absolutamente só. Enquanto considerava atento, observando os canteiros de cimento. Será possível plantar morangos ali? Ou, se não aqui, procurar algum outro lugar? Frescos morangos. Vivos vermelhos. Ele achava que sim, que sim, que sim. Sobre todos aqueles que continuam tentando, Deus, derrama teu sol mais luminoso. O sol ontem entrou em Libra. E por que tudo é ritual? Por que fé, quando não se tem, se inventa? Por que Libra é a regência máxima de Vênus? O afeto. Por que Libra é o outro? Libra é o outro. E quando se olha e se vê o outro, e de alguma forma tenta se entrar em alguma espécie de harmonia com ele? E principalmente porque Deus, se é que existe, anda distraído demais. Eu resolvi chamar a atenção dele para algumas coisas. Não que isso possa acordá-lo do seu imenso sono divino, enfastiado de humanos. Mas, para exercitar o ritual e a fé. E para pedir, mesmo em vão. Porque pedir não só é bom, mas às vezes é a única coisa que se pode fazer quando tudo vai mal. Deste zero grau de Libra, eu queria pedir a isso que chamamos Deus. Seja ele qual for. Um olho bom sobre o planeta Terra. Um olho quente sobre o mendigo gelado que acabei de ver sobre a Marquise. Um olho generoso sobre a noiva radiosa mais acima. Eu queria hoje o olho bom de Deus derramado sobre as loiras oxigenadas falsíssimas. O olho cúmplice de Deus sobre as joias douradas. As cores vibrantes. O olho piedoso de Deus para esses casais que ao final de semana comem pizza com Fanta e Guaraná pelos restaurantes e mal se olham enquanto falam coisas como Você acha que eu deveria ter dado o telefone da Eliette para a Catarina? E o outro responde incluindo Deus, ah meu Deus Põe teu olho amoroso sobre todos os que já tiveram um amor sem conjo nem medo E de alguma forma insana esperam a volta dele Que os telefones toquem Que as cartas finalmente cheguem Derrama teu olho amável sobre as criancinhas demônias Criadas em edifícios Brincando aos berros em playgrounds de cimento Ilumina o cotidiano dos funcionários públicos Ou daqueles que Como funcionários públicos Cruzam-se entre os corredores E mal se olham Como pode? E nesses lugares Onde um outro ser humano Vai se tornando aos poucos Tão humano quanto uma mesa Assim Deus Passeia teu olhar fatigado pela cidade suja Deus E pousa devagar tua mão na multidão sobre a marquise Enquanto cai a chuva de granizo E no motorista de táxi Que confessa não ter mais esperança alguma Cuida do pintor que queria pintar Mas gasta seu talento pelas redações Pelas agências publicitárias E joga tua luz no caminho dos escritores Que precisam vender barato o seu texto Olha Por todos aqueles que queriam ser outra coisa qualquer Que não a que são E viver uma vida que não a sua E eu repito Deus Põe uma luz Em todos aqueles Que vivem uma vida Que não querem Que queriam uma vida Que não a sua Ai meu Deus Passeia o teu olhar Não esquece do rapaz Viajando de um ônibus Com seus teclados Para fazer show na capital Meita o teu perdão Sobre os grupos de terapia E suas elaborações da vida Sobre as moças desempregadas em seus pequenos apartamentos Sobre os homossexuais tontos de amor não dado Sobre as prostitutas seminuas Sobre os travestis Sobre os porteiros de prédios comendo sua comida fria nas ruas Ah meu Deus Sobre o descaramento A sede E a humildade Sobre todos os que de alguma forma não deram certo Porque nesse esquema É sujo dar certo Sobre todos Todos que continuam tentando por razão nenhuma Sobre esses que sobrevivem a cada dia Ao naufrágio de uma por uma das suas ilusões Mas sobre as santas poderosas Ávidas de matar o sonho alheio Não Nesses meu Deus Derrama sobre elas o teu olhar mais impiedoso E a fia a tua espada E que no zero grau de libra A balança pese exata Na medida do aço frio Da espada da justiça Mas Para nós Que nos esforçamos tanto E sangramos todo dia sem desistir Envia Envia o teu sol mais luminoso Esse do zero grau de libra Sorri E abençoa a nossa Amorosa Miséria Atarantada Eu não sinto culpa Eu não sinto vergonha Eu não sinto medo Por cedo Europa em junho Me sentindo doente Febres Esgores Perda de peso Manchas na pele Procurei um médico E a reveria dele Fiz o teste É aquele Depois de uma semana De espera agoniada O resultado HIV positivo O teste na mão Fiquei três dias Bem natural Comunicando a família E aos amigos Na terceira noite Amigos em casa Me sentindo seguro Enlouqueci Não sei detalhes Para a autoproteção Talvez Não lembro Fui levado para o pronto-socorro Do hospital Com a suspeita De um tumor no cérebro No dia seguinte Acordei de um sono drogado No leito da enfermaria De infectologia Com minha irmã Entrando no quarto Depois Com 27 dias Habitados Por sustos e anjos Médicos Enfermeiras Amigos Família Sem falar nos próprios E uma corrente Tão forte De amor e energia Que amor e energia Brotaram de dentro de mim Até tornarem-se Uma coisa só De dentro de fora Unidos Em pura fé A vida me dava pena Eu nem sabia Que o corpo Meu irmão burro Dizia São Francisco de Assis Podia ser tão frágil E sentir tanta dor Certas manhãs Chorei Olhando através da janela Os olhos brancos Do cemitério Do outro lado da rua Casca seca Abandonada Após o voo de Nunca me perseguindo Perseguindo a cor E a queda Aceito todo dia Mas para você Mas para você revela Humilde O que importa É a senhora dona vida Coberta de ouro e prata E sangue e mosca Do tempo E creme chantilly Às vezes E confetes De algum carnaval Descobrindo pouco a pouco Seu rosto Correndo E deslumbrante Precisamos suportar E beijá-la na boca Agradeço A vida grita E a luta continua Vamos pedir piedade Senhor, piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor, piedade Diz de grandeza e um pouco de coragem Vamos pedir piedade Senhor, piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Senhor, piedade Diz de grandeza e um pouco de coragem A barra tá tão pesada lá embaixo Vamos providenciar rápido um veranico pra essa gente Antes que venha a gosto Sopro de energia Dose de guaraná em pó Beijo na boca De agora em diante A partir desse ano Fica decretado que todo mês de julho Mas pode ser junho Agosto Pode ser sempre Quando as almas andarem escuras E as pessoas não se amarem mais Haverá dez ou quinze dias de sol Dependendo do peso da barra ser aliviado E luz Para que todos enlouqueçam Um pouco de prazer Ai, se possível Que esses dias coincidam com a lua cheia E se possível ainda Em trânsito por signos doces Como câncer Musicais como Libra Afetuosos como Touro Ou divertidos como Sagitário Nesse período Ficam intimados todos Todos os humanos A interromper as dores A esquecer as mágoas A adiar as dívidas A perdoar os outros E agora Uma licença poética Que é o senhor Caio Fernando Abreu O perdão cura O perdão cura O perdão cura Ficam intimados os humanos A se tornar cancerianamente suaves A cantar, orar quaisquer coisas Quaisquer canções Mesmo as tolas Mesmo desafinadas como os librianos E a se apaixonar Feitos taurinos E também Falar abobringas Hilarientes Como os sagitarianos Fica autorizado os humanos A relaxar um pouco Das obrigações É permitido Voltar um dia Ou pelo menos uma tarde Ao serviço A ser mais complacente Com os outros E consigo próprio Sim A deixar pelo menos Um dia a barba E a cama por fazer Certa preguiça Fica também autorizada Mas não a ponto de sono Ultrapassar as manhãs Porque grandes energias Estarão concentradas No primeiro raio de sol No primeiro canto do pássaro Abraçar um pouco da cerveja E do milho branco Gelados é permitido E tudo Tudo que for mais Dia que noite Que for mais Azul clarinho Que roxo ou preto Mais açúcar do que sal Uau! O vírus da AIDS Será enjaulado Permitidas todas as paixões Devastadoras Os suspiros amorosos Permitidos os amassos As cantadas As paqueras E todas as suas consequências Desde que Ai, gostosas Aconselhável Vadiar pelas praças É aconselhável também Respirar O cheiro da pipoca Das esquinas Olhar as vitrinas Acreditar em Deus Seja ele qual for Sorrir para desconhecido Sim Acender todas as luzes Da casa à noite Dar interurbanos repentinos Para Nova York Berlim Ou Júpiter Valser rock Ou Andar de bicicleta Pular corda Girar o bambolê Procurar ovnis no céu Alimentar cachorros Vagabundos Tudo isso E muito mais Será permitido E é recomendável Nesses dias Em que palavras Como crise Inflação E recessão Serão Sumariamente Riscadas Dos dicionários Bem como Seus Terríveis Proferidores Votar para Presidente É permitido Que votem bem Que votem bem Que votem bem Serão assim Serão assim Os verões De julho De agora Em diante E que fique Registrado Que fique Registrado E que se cumpra E que dure Fora E dentro De cada Um de nós Amém 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 Obrigado.